Oh Vitória, não vai acreditar mais, até agora que o hominho do casarão é o casarão. Você viu tanto de chocolate que tem que dar uma vez antes de assistir? Olha, o que você tá fazendo com esses óculos? Ai, você gostou? Achei perdida aí, achei que tem como me dá tanto comigo, fica tipo uma vibe astronauta, sabe? Vibe astronauta? Até pra tirar esse óculos, não? Esse óculos. Não, que estão valendo? Eu sei lá, gente. Isso é, será? Com certeza. Eu foria, tá isso que você tem. Euforia, euforia É P com H tem som de F Só vamos deixar isso daqui aqui, tá? Tá bom, amiga? Será que eu posso levar embora? Lógico Eu quero um desse Tá, tá Mas você tá falando O que você acha do... Do Gilmar? É É, do Gilmar Vitória, é a mesma coisa, tá? Independente do que você chama Eu acho que eu tenho que achar o quê? Eu não tenho que achar nada, minha filha Eu namoro, tá? Olha aqui a minha aliança, você tá vendo? Namoro É, você é burra que se faz a dele Eu burra? Meu Deus, calma, é meio estranho, né? Como você já ficou com ele, na moral? Eu não sei Queria falar na não É Sim, ó É, tá É Meu Deus Será que a gente entra lá e atrapalha a conversa dele? Seria uma boa, né? Porque aí a gente tem que descobrir de onde que os dois se conhecem Né? É, da vida, né, Vivian? Os correm, os baile Que correm, que baile Não serve, você vai sair perguntando assim na cara dura Eu vou Eu vou e você vai junto Vai, dá uma sinha A gente desperta, Vivian Tá Escreve, Sarin, não pode casar ainda Ah, não pode casar de nada Escreve que eu não se imagino Peraí A gente imagina de descobrir que você e o Kanan já tiveram um lance? Então a Selva encantar, então vem Oi, Cauã, tudo bem? É E se vai se vai vender também? Que vender o quê? Deixa eu conversar aqui com vocês Oi, tudo bom? Tudo bem? É, não te dei, é mal docado Gente, pergunta É Você e o Eu? É, passei Passei ele, passei eu Tá É, você e o É, se conhece há quanto tempo, assim? É, uma cidade de seu filho Faz, faz um ano e meio Um ano e meio? Faz um tempinho já Ah, um tempinho Ou mais até, né? Faz, pá Eu não lembro como foi que eu lhe É Em 2022, pá? Foi Eu tava morando em Londrina Aí o Matheus lá, levou eu na sua casa lá, lembra? Foi Não, foi a casa de mim Ah, tá Entendi, mas tem muito amigo, amigo? Ou é só, sei lá, colega? Pô, ele está ligado, olha que ele vai pra uma arquivisa de minha casa lá E ele só vai, ah, fez Ser irmão, né? Ah, ah, irmão, 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 irmão Entendi, irmão, é Irmão, né? Irmão Irmão Irmãos Irmãos É, né? Você é esquisita pra caralho, né? Eu? Eu, esquisita? Eu não Eu tava falando que nem um canguru aqui na frente Não é verdade Não é que vai lutar Não é que vai lutar ele Já tá confirmado Você vem de celular Vem de celular, você vem de casa Eu não vou apostar em ninguém, não, imagina Vem de casa e põe ele Vem de casa e põe ele Vocês querem ganhar dinheiro, investimento certo Vem de casa e põe o pai Qual é o nome da casa? Já vê o tamanho do mundo Põe o pai, não Calma, deixa eu ver o tamanho do mundo Quer fazer a encarada? Eu não queria falar, não vai ser pra ponte Imagina se eu descobri Aí você vai brincar vai virar real, né? Não, não vai brincar com os homens Não, não vai brincar por mim não Porque eu falo pra namora não Porque é louco Eu falo pra caralho Mas quanto você tá precisando? 72 72 Oh, calma, deixa eu te perguntar Uma coisa É, deixa eu perguntar Quanto você vai embora, hein? Né? Assim, vazada aqui, tipo Passa a semana inteira, né? Segunda a gente vai embora No mesmo tempo que a gente vai ficar Você não vai embora antes, não? Nós voltamos juntos Vou deixar o cara sozinha de casa Ah tá, entendi, entendi Mesmo tempo, que legal, né? Não, achei muito legal Achei muito da hora É, ô, Cajarinho Tu pode pegar uma gole Cadinha d'água pra mim? Fazendo favor? Pegar pra mim Cajarinho Ô, calma, vem cá O Cajarinho sabe? Eu acho que não é do Cajarinho Você não fala nada Não tem problema Não perguntou? Não tem problema Não tem problema O que você tá achando que não tem perto de mim? Então é fácil que eu sou o que é Eu não quero que acorde você Então o que você tá vendo aqui? Eu tava em pé Você tava sentada às vezes É pro outro não escutar É pra você falar baixo, né? E dá pra você tentar ir embora Não é cedo Você não está gravando Faz aqui, vai embora Você vai conhecer pra mais tempo, filha E outra Eu sei que o pai da Ana é bravo Porque como que ela deixou Ela vem pra casa? É verdade Você não queria saber Ah, ele tem a minha altura Ah, tá E você não tem noção do perigo Eu tenho a minha altura Ah, dava pra gente ligar pra mãe dela, né? Perguntar alguma coisa, assim Como é gravar assim aqui? Hã? Contar um bagulho enviado Hã? Nada Vamos, vamos, vamos Vamos pra lá Então tá aqui Ele quer muito lutar com você E que eu aposto nele Eu tenho certeza que você ganha, tá? Eu vou pro meu quarto Vou pro meu quarto Peraí, antes de esperar Vamos, vamos, vamos Pera, você não tá fazendo isso Vamos, vou ver É sério? Oxi, menina Oxi, menina Oi, garota Ô, Ana Você tromba em mim Não pede nem desculpa Sua mal-educada Vem cá A gente queria trocar um papo Um pouco longe deles Lá de dentro Tem como É, vem cá Tem que ter Vamos aqui pra piscina, né? Olha, que casa bonita Meu Deus Eu acho que é uma Bota que você entra com isso daqui É Deixa eu te fazer uma pergunta Assim Que eu tava ali conversando Com o Kawana Na sala Perguntando sobre Amizade dos dois Sua mãe sabe que você tá aqui? Sabe Certeza? Sabe mesmo Sua mãe é tão brava Sua mãe também Sua mãe também Sua mãe também Nem se fala de seu irmão Não sabe Duvido muito É que eu acho que se eu mandasse mensagem assim pra ela Acho que não teria problema É Não Não, né? Não E se eu também contar pro Gilmar que você é dele Ele sabe? Você é dele, quem é? Eu sou do 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 Kawana É Na verdade ele nem sabe que a gente se conhece Vamos começar por aí Entendi Então não sabe, né? É Vamos saber Era só isso mesmo? É, copo trocado não dói, né? Mas esse daqui do é bastante É Tá bom Era só isso Só isso Só 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 Eu não sei que o Kawana viu Sinceramente E outra? Ele trocou? Não, na verdade a gente não trocou eu por ela, né? Porque quem meteu um pé na bunda do Kawana fui eu E foi o melhor pé na bunda que eu tenho na minha vida Sabe? Eu entendo O que que o Kawana viu nela, sabe? É tão chato, né? É Sem graça Tipo, tudo bem Mas ela é chata Não, mas também a gente não é tão legal assim também, não Agora eu só tô preocupada Porque agora ela tá lá no sofá Tô pertinho do Tá com ciúme Já Aqui Você para que você ciúme é muito, tá? Que ciúmes faz muito mal Que ciúme, o que é, Vitória? Eu tô preocupada com o meu futuro relacionamento Ah, o futuro relacionamento, minha filha Se for comigo Não, vai dar tudo certo, tá? Como assim tudo certo? Confia Ó Quer um chocolatinho? Coma um chocolatinho Toma água Eu tô preocupada Ela contar e estragar tudo E ele não querer mais Ela não vai contar nada e outra Se ela contar Ela conta pra mãe dela E ela não vai contar Porque senão a gente vai contar pra mãe dela Aí nós quebra ela Aí você sabe que eu vou ser encalhada Pro resto da minha vida, né? Hum Pode ser que ela me arrasse Ela não vai fazer nada Nem que eu quebre o dente dela Você vai fazer o quê? Quebrar os dentes dela? Não, Vitória Pelo amor de Deus Eu não mato nem uma barata Eu não mato nem uma barata Eu não mato uma barata É Também É Ah, mas calma Depois eu chamo o meu mozão Pra me ajudar Meu mozão, o que o Juan vai fazer? Ele tá lá em Balneário Ele vai me fazer o quê, hein? Tá aí Sei lá São pratas de capangas Não sei É com as capangas Você vai pagar passagem Com as capangas Aqui pra cá É verdade Então eu faço o trabalho Com as minhas próprias mãos Eu enrolo ela Ou mando sequestrar, sei lá Tá Não, na verdade Essa garota Eu não vou perder meu tempo não Porque eu já quebrei Duas unhas Tá Então vamos tentar manter a paz Paz A paz Que aí ninguém se irrita E aí Ninguém descobre nada, né? É Você tem calma Também tá jogando baixo, né? Tem baixo Melhor a gente fingir Que nada Não tá acontecendo Na verdade O melhor é a gente Botar lá pra cá Na sala Garantir Pode ir lá Porque eu vou ficar aqui Comer um chocolate Só pensa em comida, né, Vitória? Meu Deus do céu Eu só espero que eles não falem nada Eu só espero que eles não falem nada Eu só espero que eles não falem nada